Dr. Marcos Guerini, qual foi a conclusão desses roubos na fazenda? A conclusão que a Polícia Civil chegou foi que inicialmente os autores tinham a intenção de praticar um furto a esse estabelecimento na zona rural. Entretanto, a partir do momento que eles praticaram a subtração dos objetos, mas utilizaram de violência contra a vítima para poder fugir, o que era furto se transformou em roubo, de modo que o Jefferson e o Marcos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo, com aumento de pena em razão do concurso de agentes e ambos serão recolhidos à unidade prisional aqui de Jatari. E chegou a informação que o Jefferson possivelmente possa também ter sido baleado? É fato confirmado? Ele está sendo submetido a exame médico, tendo em vista um pequeno ferimento na perna típico de projétil de arma de fogo, o que o coloca na cena do crime efetivamente, ou seja, como houve um disparo no local do crime. O Marcos foi atingido, o Jefferson também sendo atingido, é a prova que faltava para se chegar à conclusão que ele realmente praticou esse crime. Os dois serão presos? Os dois são presos. Obrigado. 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 Obrigado.